Oi gente aqui, bom dia de novo, já vai dar 10 horas, chegou o Alexander aqui, olha como está se arrumando aqui, está se preparando, eu quero ver se ele vai botar pocando mesmo, aí vocês veem aqui, aí é tio aí, tio aí se ficando forte, porque o concreto está pesado aí, entendeu? tio está carregando a bateria, aqui ó, esse é o pastor Gustavo aqui, olha como está, é um guerreiro mesmo, olha para isso, agora eu vou mostrar a situação de Jonathan, o filho do pastor, olha a irmã aqui, pegando o balde, olha aí, aqui todo mundo trabalha, é assim que funciona aqui, olha aqui é o Jonathan aí, o filho do pastor, parece que tomou banho, vejo vocês aí, é de jovem desse que a gente precisa, porque tem jovem que diz, mas aí eu trabalho, trabalhar como, vem por aqui fazer isso, aonde, quer tirar mordomia, querendo ser onda de papai, de papaizinho, gente rico, mas aqui é assim, agora eu não quero ver se eu filmo aí, agora o problema é meu irmão, eu não quero que eu filmo aí, não para me botar no YouTube, mas pode né, pode? olha aqui ó, o menino aqui ó, também está ajudando aqui ó, no concreto, é isso aí, tchau, fica com Deus aí vocês, e avô, Marinha olá gente, boa tarde, eu vou mostrar para vocês aqui ó, a gente já terminou de bater aqui ó, a lajezinha, vou mostrar para vocês como ficar ó, a gente não tem tempo de estar filmando, humano, de jeito nenhum, mas é isso aí, a gente vai mostrar para vocês, como está aqui ó, como é que está, terminemos agora mesmo, entendeu? já vai duas, acho umas duas horas, aí eu vou mostrar para vocês aqui, como é que está ficando, o barco, tudo, deixa eu ver se aqui devagarzinho, que eu estou descendo para filmar, aí eu vou tornar, mostrar para vocês aqui ó, lá em cima, aqui ó, olha como ficou, já batemos tudo, direitinho, aqui, aqui ó, filmagem que eu fiz do banheiro de novo, aí vocês veem aí ó, esse é o Alexandre aí ó, como é que está trabalhando, Alexandre, vou fazer uma pergunta a você, o que é que você acha trabalhar as pessoas unidas? Bom irmão, bom, é a união que fortalece o homem, é a segregação que enraquece, toda igreja aqui unida a gente vai longe, amém, é isso aí, você viu o que o Alexandre falou, e agora eu vou mostrar vocês aqui dentro, os irmãos aqui, também, olha aqui esse é o Jonathan, filho do pastor, Jonathan, o que é que você acha que a gente trabalhar todo mundo unido? Eu acho que o bilhão é fera, eu quero ir você falando você, ó irmãzinha, quer aparecer aqui, não quer aparecer na internet não irmã? Então vem aqui, irmão, o que é que você acha a pessoa, todo mundo trabalhando em união? Eu acho muito bom, eu acho muito bom, eu sou benção de Deus, amém, a senhora também, irmão. E aí, você acha o que? Eu quero uma resposta sua aqui, irmão, a gente todo mundo trabalhando em união, o que? Fala alguma coisa aí pra gente. Bom, é muito satisfação, muito grande participar aqui do mutirão, os irmãos unidos, né, em prol da causa, da casa do Senhor, e isso nos motiva, né, então é uma satisfação muito grande de participar, cada um na sua, aquilo que pode, e gratos a Deus por mais um dia aí contribuir na casa de Deus. Amém, obrigado, irmão. Vocês aí, eu quero que vocês falem uma palavra aí, é agradável aqui, todo mundo aí, o que foi, que trabalhar todo mundo em união, que hoje é importante em nossas vidas, com porquê, porquê não, fala aí pra aí, todo mundo. A experiência é muito bacana, e faço um apelo para os jovens, para as pessoas que puderem vir, para a gente chegar firme aqui, para terminar logo essa igreja aqui, porque os irmãos voltaram a condenar, e ganhar almas para Cristo, encher essa igreja aqui. Amém, e você, irmão, diga alguma coisa aí. Amém, só agradecer a Deus, que Ele tem que me dar de nós, que possamos atribuir, batizando, conforme o Pai do Céu quer, que a gente ajude ao próximo, e eu cheguei no final, mas, se Deus quiser, na próxima, eu estou aqui. Amém. Eu quero que eu estarei aqui presente. Amém. Cadê os outros povos que foram embora, e aí? Oi, irmão, diga alguma coisa aqui, irmão. Vai, vai, vai. Vitor, fala alguma coisa também junto, Vitor. Essa aí foi guerreira. É um prazer poder ajudar. Essa aí foi guerreira. Também aproveito para fazer um apelo para os gravadores. Gravadores, aqui é o lugar de vocês. Amém. Estou esperando vocês. Pode vir. Amém. E você, Vitor? Gostei muito que todo mundo se reuniu para construir o tempo do Senhor. E mais gente se pode nos agendar para esse tempo acabar logo, para voltarmos a pre-cambientar. Aí, obrigado. Amém. Tem que ser a palavra-chave do pastor, né? E aí, vou mostrar aqui. Aí, a gente vê aqui, né? Você vê aqui, é o Jonathan de novo. Vai ser filmado aí, Jonathan de novo. Falta agora o apelo do pastor. Tem que, isso aí eu tenho que ir buscar ele. E aí, pastor? Fala alguma coisa aí para a gente. Só agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pela bênção da união dos irmãos, né? E como é importante nós nos envolvermos na obra de Deus, né? A gente sente que, como nós estamos trabalhando para o Senhor. A gente sente que vai pedir o Senhor. O que é isso?